e viado e eu tô perguntando o que é seu louco puço fala loucão tá monetizando muito alto cara ouve é mais todo vídeo vlog é bom viado na monetização não mas você não tá entendendo quanto a cada mil views e é a cada um milhão a cada mil views a cada mil views e eu não sei o caralho nem sabia que valia deserto eu sei que não vale vem vem viado vem vem não fui não ele vai ter que sair tem dois tem dois aqui tem dois o arame amassado bobo já salva 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 eu acho que vai sair um ali eu acho na porta em boa 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 o que eu tomei né Tiago tem gelo viado pede de soltar aí se tiver eu não tenho não boa boa amassa aí amassa aí boa você é fraco viado não adianta comemorar não marquei marquinho caralho não vi aquele cara tem um cara na direita o cara na direita amassa amassa cara da direita fudeu não sabia que esse doente da direita não é bom que eu o pai derrubo isso da opção tá vindo a direita boa 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 o que foi o gato o que foi ca o que foi ca caralho é o gato o que foi deserto o que foi ca e o que foi ca vale vir pra cá o que a mulher não vai vir a cadeia cara costa viado não cai não viado posso falar tomando bugado aqui mano eu to cover cara me matou bugado viado O cara bugando o pixel, o safado. Não! Tá aí, tá aí, tá aí, Tainá. Double kill. Esse cara é um bozinha. Ah, esse cara montou uma line, mano. Uma line pesada contra nós, mano. Line 4x4. Nós tá nem clicando. Ninguém na esquerda, velho. Ninguém na esquerda. Clicar pro lado de cima. Ah, meu... Ah, mano, minha sense tá uma desgraça, viado. Teve no alto, mano. Caralho, viado. Esse round aqui já era. Não tem como ganhar mais, não. Tem sim, porra. Esse round, não. Tá roxando, roxando. Cruzou no cara lá atrás. Ai, mano, que isso. Ah, costa. O cara deitou o gato, eu nem vi, mano. Eita. Eita, eita. Ai. Ai, mano. O Blunk usa regedite? O Blunk? É mesmo? Ele joga muito bem. Acho que foi ele que eu vi uma vez jogando, mano. Ele joga bem ele, mas... O cara que joga muito assim, não tá em uma line na NFA, mano. Ai, ai. Esse cara que é muito bonzinho assim, meu troco. Blunkbox, o nome dele? Esse cara que é muito bonzinho, não joga NFA, meu parceiro. Deu o B1, não. Nossa. Ai, ele só deu em X, virado. Deu o B2 lá. Deu o B2, virado. Deu o B2. Deu o B2. Deu o B2. já foi um aqui já viado meu deus para ajudar eu não tô pulando janela cadê esse doente aí cadê esse doente aí o cara não tinha um amigo boa 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 já vai já vai só tem uma esquerda um tá contando um capa vai 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 e aí e aí o cara tá comigo tá comigo tá comigo tá comigo tá comigo mas ela vai lá o outro sim rapaz não vai perder com um tipo de cocô desse rapaz aonde não é joão vita é seu mito tem 45 da vida a todo mundo aí que você tem certeza eu acho eu acho é três três eu vi três eu dei um do b1 do b1 do b1 e agora você tá com vocês eu tô com vocês que é fora da casa em cima é e o alto de ter 함 aí ele não luta oi oi e bota desgramada aqui eu vou perder por te falei do destaque se os cocô e eu não me dei o direito não se caralho a cara da esquerda que bora pegar a casa da esquerda aqui outro sozinho ó aqui na esquerda bora lá tomei velho tomei dentro da cadeira da cadeira da casa vamos lá embaixo 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 e vamos aqui bota o gelo na porta aqui ah meu Deus tá aqui comigo já já caralho 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 já é eu fui entrar no bagulho pra fora e a gelo saiu bom 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 internet fora da casa na garagem da casa Boa 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 tô rilando tô rilando o peito nele como é que tu deu o capo no cara e aí tem aqui boa boa dei dois peitos no outro ai mano que bosta viado tá aí tá aqui tá aqui boa tonight a salvar tonight a salvar tonight o caralho viaçava por dentro viado vai se fuder cara sacanagem viado tamo por dentro viado não pega o rio cara o brilho da onde o cara doideira via dava até salvo mano dava não dava não fiquei meia hora falando ali como é que não dava gente ia mas a mais aí e aí e aí a o aí o o o o o o e também costa e o cara vindo lá da base deles lá em bem não pode isso tá errado eu vou dar o que é o meu Deus eu tenho outro agressivo porra agressivo para cima desse porra viado a a tá bugado o 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